Aqui, olha o cara aqui, ó Com ouro aqui, ó Com ouro aqui, ó Pegar? Bora, bora Abre aqui, ó É, perde o ouro Passou ouro, só dropa ouro Não mata não, dropa ouro, dropa ouro Passou ouro, passa ouro, cadê ouro, cadê ouro É, perde ouro Passou ouro, só dropa ouro, só dropa ouro Não mata não, dropa ouro, dropa ouro Só que é ouro, vambora, vambora Dropa ouro na moral, só dá ouro, só dá ouro E aí só dá ouro, bora 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 Vambora porra Ah dropou, dropou aqui o lambora vai embora, vai, vai, vai pode embora, pode embora pode embora pode embora, isso aqui é ouro o Belino embora, um beijo foi embora fala minha rapaziadinha, bom dia, boa tarde, boa noite com o Jesus fazendo aquele Duvers Squad aí com o mano Big Big Monstro, e a gente tava dando aquela trollada né mano, tentamos ali roubar o ouro ali do cara ali, mas era tudo na resenha tudo na esportiva, então é isso rapaziada espero que vocês gostem do vídeo deixa o like aí, comenta e é isso rapaziada, compartilha pra geral aí ajuda a nós, tamo junto e a nós e vambora pra play talvez eu morra aqui e eu tô sem arma também Big, eu vou ter que sair talvez eu morra aqui e eu tô sem arma também Big, eu vou ter que sair pega o cara na finalização nossa esse spray não grudou, eu tava morto aqui dentro, de onde eu tô tô indo pra aí, tô indo pra aí um de vir do médico aí fora cadê, onde é, onde é isso? aqui dentro, de onde eu tô tô indo pra aí, tô indo pra aí levei dois aqui já boa, tô chegando finalizou? levei três aqui, bom não tem bala Big tem bala Big tem bala Big sempre pulou aqui tem um de vir do médico aí tem um de vir do médico aí tem um squad ali, vai atirar na gente aí vamos pro de weather vou ativar a habilidade Big, vou aqui pra dentro aqui pra tirar a atenção deles fechou tem um em cima já tem um em cima já vou até subir aqui pra te ajudar tem um bot que vai atrapalhar pode ter um em cima Big meadão em cima usou médico trocando com aqui também ih, já tentou ir tá contigo ele? tô contigo te dando corvo daqui tem um em cima Big vai tomar de cima vai tomar de cima quase deitou de cima quase deitou de cima tá meado de cima pegou de cima? boa vai tomar de cima vai tomar de cima vai tomar de cima vai tomar de cima também devem mais deitou de cima quase deitou de cima meado de cima tá meado de cima teve de cima pegou de cima? agora só do já desprezada ele morreu matou é, loucura acabou Abra cá, abra cá, ó. Passou ouro, passou ouro, cadê ouro? É, perdeu ouro. Passou ouro, só dropar ouro, só dropar ouro. Não mata não, não mata não, dropa ouro, dropa ouro, só quer ouro. Gente, só quer ouro, vamo bora, vamo bora, vamo bora, dropa ouro na moral. Só dá ouro, só dá ouro, bora, 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 bora. Então tu vai morrer, dropa ouro, só vai ser finalizado, bora. Vai dar ouro ou não vai dar? Vai dar ouro ou não vai dar? Vamo bora, porra. Ah, dropou, dropou aqui ó, pegou. Valeu, vai embora, vai embora, rala, vai, 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 vai. Pode ir embora, pode ir embora. O maluco roubando ouro aqui, filho. Pode ir embora, isso aqui é ouro, porra. Vamo ver ele ir embora, vamo ver ele ir embora, vamo ver ele ir embora. Tem parceiro dele, porra, vamo pegar lá. É o squad dele, é o squad dele. Não, é outro, é dois squad. Vamo matar ele então. Vamo fazer a boa, vamo fazer a boa aqui ó. E ele passando a cálculo, os caras roubaram meu ouro, roubaram meu ouro. Caralho, roubaram meu ouro, foi foda. Subiu aqui, metei um. Outro comigo. Pô, foi mal se a gente te matou e a gente vai ajudar aqui mano. A gente vai ajudar aqui mano, a gente tava com o tristórdio aqui. Tá. Fazer granada ali. Vou explodir logo esse L aí mano, pra nem vir na gente. É dois aqui. Droppou Big? Tô acurando. Morre não, morre não. Tem muita bala. Beleza. Nossa, que isso, pão de ordem velho. Nossa, cara deitei, tem outro a sair. É, eu achei que essa arma derrubada mais rápido, velho velho. É, era pra ter explodido que eu também tava atirando. Tem mó spray ali, não tirou nada. Esse scanner, por exemplo, tá lagado. Ele me deu duas balas que contabilizou... Como uma mano. Nossa, tem mais cara ainda. Aqui é bot. Eu vou nem matar esse cara aqui pra embolar a mente dele. É, tem sniper lá. Tem foguinho aqui, esse aqui é outro squad eu acho. É, outro squad. Deixa eles trocar ali. Ah, né, mano. Nunca mais vou esse spray com essa arma não, velho. Mas dá pra te salvar. Eles vão trocar. Vou pegar essa motinha aqui, ó. Flashbang, grenade. Proceda com cuidado. Nossa. Saiu fedendo. Vou pegar a moto ali, só que eu tô sem fumaça. Valeu, Tai. Tamo junto, minha linda. Bom descanso aí, viu? Melhoras pra você. Cuidado. Tchau. 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 Foguinho, vai dar não, vai dar não Bic, Foguinho é F pra dar finalização Ele tá de Stryker ainda véi, Stryker ou X Ia ser maneiro se não conseguir chamar ele pro chino de 12 né É, acho que ele nem tem 12 de um chino E ai ai, eu tô sem também Matar, é de Foguinho É, não matou, fica gritado Foguinho, não dá pra finalizar não, rapaziada, arranca muito dano Se tiver com melhoria então, esquece É, real